E aí galera, beleza? Aqui é o Paulo fazendo mais um vídeo aqui. Vou apresentar para vocês uma TV Box. O motivo da venda é que foi dado de presente a pessoa que ganhou não quer, que é um Playstation 4. Estou apresentando aqui para vocês a Dini Ubi TX3 Mini, tem a configuração 4K, ela tem 16GB de memória, 2GB de RAM, é um processador quadricore, tem Netflix, YouTube instalado, Facebook, Twitter e a Play Store e o Android 7.1. Qual está novo, nunca foi usado e a venda é por causa daquilo que eu falei para vocês, a pessoa não quer. Então vou estar apresentando aqui a tela de configuração, é essa tela aqui, quando você liga ele, aí tem a Play Store, Google Chrome, YouTube, as configurações ali. Deixa eu ligar o tecladinho aqui, que ele estava desligado. Pronto. O tecladinho ele dá uma opção igual de computador, tipo mouse, sabe? Aqui tem as configurações, aqui você coloca o seu Wi-Fi, se você quiser, está conectado no meu Wi-Fi aqui. Tá bom? Vamos saindo aqui, apertar o ESC aqui, vamos saindo. A gente vai lá para os apps, né, que tem os aplicativos que já vem para estar instalado com ela. Ah, eu fiz cagada. Voltando aqui, apertei um dia a mais aqui. Bom, voltando aqui, desculpa aí, gente. Netflix. WhatsApp não. WhatsApp. É o seguinte, galera, então. Eu comprei o aparelho, mas por causa do Netflix, porque o meu... A pessoa que ganhou, adora Netflix, assiste no celular direto. Achei que ia ficar feliz que a televisão dele não é smart. O TV Box, ele tem a função de transformar a televisão antiga, e essas televisões LCD e plasma, que não tem smart, que não dá para você acessar a internet, nessa função, que você possa usar a internet nela, né. Então, ela transforma a sua televisão antiga em uma televisão nova. E aqui, nós temos um vídeo do YouTube. Vou estar mostrando aqui para vocês, gente. Então, o vídeo não ficar muito grande, e não para pagar direitos naturais também. Que a Netflix funciona de boa aqui, tá, gente. Vamos lá agora para o YouTube. Aqui você pode escolher o que você quiser. Mais uma aqui, ó. Você pode acessar o YouTube também. Entendeu? É um vídeo demonstrativo, tá, gente. Não vou... Não quero alongar muito esse vídeo, não, para não ficar cansativo. É só para vocês realmente terem uma ideia de como é que é. Entendeu? Aqui você entra no YouTube, escolhe o vídeo que você quer também. Vamos sair agora. E também vocês podem entrar na Play Store, aqui, ó. E baixar jogos, que nem se você estivesse usando o celular na sua mão. Só que você usa no PC, tá. Aqui tem os aplicativos, da Play Store. Com o tecladinho você consegue baixar qualquer vídeo. Se você consegue descer aqui para baixo. A página vai para baixo aqui, não está descendo. Bom, gente, é isso aí. A TV Box está novinha, nunca foi usada. Esse é um vídeo demonstrativo. Desculpa aí a inexperiência na gravação, porque eu... É a primeira vez que eu faço um tipo de vídeo desse aqui. É mais para divulgar a TV Box mesmo, tá. A de Newbe 3x3, aí. Vou deixar na descrição do vídeo aqui, o link do Mercado Livre, quem estiver interessado, tá. Estou vendendo ela por R$320,00 no Mercado Livre. Por causa do teclado que vai junto, tá. E pela qualidade que ela é. Ela não foi barata, não. Beleza?